Você sabe que na hora de levar uma história em quadrinhos para o cinema, algumas coisas permanecem iguais e outras acabam sendo adaptadas, né? Pois é, hoje é dia de conhecer o que mudou na adaptação das histórias e dos personagens do Pantera Negra para o cinema. É agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e eu queria avisar que esse vídeo contém spoilers sobre o filme do Pantera Negra. Então, se você ainda não assistiu ao filme, talvez seja melhor esperar para ver esse vídeo mais tarde. Algumas histórias de origem e personagens mudaram na transição dos quadrinhos do Pantera para o cinema. Imagina, cara, esse personagem está por aí desde os anos 60, então muita coisa realmente teve que ser transformada e até mesmo suprimida para que o filme funcionasse, porque dos anos 60 até agora muita coisa aconteceu na vida do T'Challa. E um dos personagens que foram adaptados mais pesadamente foi a nossa queridíssima Shuri, a irmã do T'Challa. Aliás, eu fiz um vídeo inteiro sobre a transformação dela e o provável motivo que a Marvel teve para fazer isso nesse filme. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards e nas telas finais para você poder entender melhor, certo? A Shuri é uma personagem extremamente nova no mundo do Pantera Negra. Ela apareceu pela primeira vez há pouquíssimo tempo atrás, em 2005, na revista número 2 do Pantera Negra, volume 4. Nos quadrinhos, a Shuri queria desde muito nova ocupar o cargo de Pantera Negra, tanto que a mãe dela teve que trancar ela no quarto para evitar que ela aparecesse no desafio no qual os candidatos à Pantera precisam enfrentar o atual Pantera Negra. Quando ela conseguiu chegar lá, o Pantera Negra, que na época era o tio dela, já tinha sido derrotado pelo T'Challa. Imagina a decepção da coitada, então você vê que a essência da personagem é completamente diferente. Nos quadrinhos, ela é muito mais guerreira do que cientista, embora ela também tenha um QI altíssimo. Nos quadrinhos, ela enfrentou o Eric Killmonger quando o T'Challa estava ausente de Wakanda, ela estava na linha de frente comandando os exércitos quando os Skrulls invadiram o país, e depois, quando o T'Challa acabou em coma por causa do Namor e da Kabbalah, ela assumiu o manto de Pantera Negra mesmo não tendo os poderes da deusa Bast, que considerou ela indigna por conta do ciúme que ela sentia do irmão. E mesmo assim, a Shuri conseguiu salvar Wakanda dos ataques de uma espécie de deus interdimensional chamado Morlon, que caçava outros deuses, isso tudo sem os poderes da deusa Bast. Ela derrotou um deus sem os poderes do Pantera Negra, ou seja, ela é muito mais casca grossa que o irmão dela. É claro que mais tarde ela acabou recebendo os poderes do Pantera Negra por ter demonstrado humildade e extrema coragem. Também né cara, depois disso? Na real, enquanto o T'Challa sempre foi um rei meio ausente por causa da relação dele com os Vingadores, a Shuri só tinha olhos pra Wakanda, ela declarou Guerra Atlântida por conta dos atos do Namor e venceu a guerra com um ataque surpresa muito bem planejado por ela. E como o queridíssimo T'Challa se mostrava sempre hesitante em colocar Wakanda em primeiro lugar, a Shuri acabou banindo ele da Cidade Dourado. Vou dizer pra você cara, certa ela. Então como você pode ver, a personagem dos quadrinhos é muito diferente em essência da personagem dos cinemas. Apesar de as duas serem extremamente corajosas e inteligentes, a Shuri dos quadrinhos é mais uma guerreira e a Shuri do filme é mais uma cientista. Outra pessoa que também teve sua origem mudada foi o nosso adorado Ulysses Klaw. A gente sabe que no cinema ele era um traficante de vibranium que acabou tendo seu braço amputado pelo Ultron, porém nos quadrinhos a origem dele é bem diferente. Ele apareceu pela primeira vez no número 53 da revista do Quarteto Fantástico, pouquíssimo tempo depois de o Pantera Negra ter sido apresentado. O Ulysses Klaw era um físico belga que tinha criado uma arma capaz de transformar ondas sonoras em matéria, só que pra arma dele funcionar, ele precisava de um metal muito especial. O vibranium. Sendo assim, ele descobriu uma forma de chegar até Wakanda e atacou o país pra roubar o metal. Durante a luta, ele acabou matando Height Chaka. Se você se lembra, no cinema, Height Chaka foi morto durante um atentado orquestrado pelo barão Zemo pra fazer o soldado Invernal ser acusado lá em Guerra Civil. É bem diferente, né? Pois é, nos quadrinhos quem matou o rei foi Ulysses Klaw. E logo depois disso, o próprio T'Challa, que ainda era uma criança nessa época, conseguiu pegar uma das armas dos capangas do vilão e acabou arrebentando com o braço dele. E foi depois disso que Ulysses Klaw acabou implantando aquela versão de braço misturado com um canivete suíço com mil e uma utilidades e passou a se chamar Garra Sônica. E ele foi um vilão bem recorrente das histórias do Pantera Negra desde então. É por isso que eu disse no meu review do filme do Pantera Negra, que caso você não tenha visto, eu também vou deixar aqui em cima nos cards e nas telas finais, que eu gostaria de ter visto um pouco mais do Ulysses Klaw nesse filme. E Ulysses Klaw também apareceu mais tarde com uma nova origem nos quadrinhos. Nessa nova versão, ele era um assassino que tinha sido contratado pra matar o pai do T'Challa, o T'Chaka. Ele conseguiu fazer isso, mas assim como na primeira origem dele, ele acabou sendo detido pelo próprio T'Challa, ainda criança. Foi levado de volta pra Bélgica, onde teve seus ferimentos tratados e seu braço transformado em uma arma pra que ele pudesse ser um assassino ainda mais eficaz. E nos quadrinhos, ao contrário do que aconteceu no cinema, o Eric Kilmonger é uma consequência direta dos atos do Ulysses Klaw. Aham. Acontece que quando o Ulysses Klaw atacou Wakanda nos quadrinhos, ele forçou algumas famílias a trabalharem pra ele. Uma dessas famílias era a família de um garotinho chamado Njadaka. Quando o Ulysses fugiu, a família do pequeno Njadaka acabou sendo julgada por traição e foi condenada ao exílio. Eles foram acabar nos Estados Unidos e foram morar no Harlem, em Nova York. Você se lembra que no filme a situação também se tratava de traição, mas era um tipo diferente de traição. O pai do Kilmonger era um dos cães de guerra, a polícia secreta de Wakanda, e decidiu deliberadamente contrabandear armas pros Estados Unidos, e a morte dele foi uma espécie de acidente. Acidentalmente, as garras do Pantera Negra foram parar dentro dele, né? Coisa boba. Nos quadrinhos, enquanto ele estava nos Estados Unidos, o menino Njadaka acabou trocando seu nome pra Eric Kilmonger. Ele alcançou um PHD em engenharia e um MBA, ambos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Que orgulho, hein? O problema é que durante todo esse tempo, nos Estados Unidos, o pequeno Eric cresceu nutrindo um grande e muito pouco saudável ódio pela família real. Ele acreditava que a razão de Ulysses Cloth ter conseguido invadir Wakanda pela primeira vez e, consequentemente, ter forçado o pai dele a servir como um traidor foi por conta da fraqueza do rei. Uma fraqueza que se estendia ao resto da família real. Afinal de contas, o rei tem que proteger seu povo, né? Ele passou a tentar desestabilizar o governo do T'Challa porque acreditava que Wakanda merecia um governante mais forte. Pois é, essa motivação aparece levemente diferente no filme, mas no fundo é a mesma coisa, né? O Killmonger acreditava que o T'Challa era um governante fraco, só que nos quadrinhos ele queria apenas governar o seu próprio país, enquanto que no filme ele tinha planos mais expansionistas, por assim dizer. Outra personagem que aparece diferente dos quadrinhos no filme é a Nakia, o interesse amoroso do T'Challa. No filme nós vemos que é o T'Challa quem tá mais interessado em manter viva a chama que existiu entre eles, né? Nos quadrinhos, porém, a coisa era um pouco diferente, cara. Era a Nakia que era obcecada pelo T'Challa. Ela era uma das Dora Milaje e nutria um grande afeto pelo rei. Essa obsessão se tornou tão grande e tão profunda que a queridíssima Nakia tentou assassinar a noiva do T'Challa, uma moça chamada Monica Line. Pois é, por causa disso ela foi expulsa da ordem das Dora Milaje e foi condenada ao exílio com extrema desonra. Ela passou poucas e boas então, e acabou se tornando uma vilã conhecida como Malice, ou Malícia. E virou cupincha do Eric Killmonger. Bom, ainda é muito cedo pra saber se a Nakia do filme vai se transformar na Malícia algum dia, mas isso é provável porque ainda tem muita coisa pra acontecer na história do Pantera Negra no cinema, inclusive a chegada de mais um interesse amoroso. Esse novo interesse amoroso acabou em casamento nos quadrinhos, o casamento do Pantera Negra com a nossa adorada Tempestade. Sim, nos quadrinhos os dois se casaram, e o mais curioso foi que isso aconteceu durante o período da Guerra Civil da Marvel. Sendo assim, os dois times, do Homem de Ferro e do Capitão América, fizeram uma trégua pra prestigiar a união do T'Challa e da Ororo. Olha que coisa mais bonita, cara. É o amor vencendo o ódio. É claro que depois a pancadaria voltou a rolar solta. Enfim, como nós ainda não temos os X-Men no universo cinematográfico da Marvel, talvez esse casório ainda possa acontecer mais pra frente. Isso ia ser sensacional, né? Quando a tempestade aparecer no universo cinematográfico da Marvel, já fica ligado, cara, porque talvez role um clima ali entre ela e o T'Challa. Como você pode ver, nos quadrinhos tudo parece um pouco mais conectado no caso do Pantera Negra, né? As relações parecem um pouco mais profundas. Algumas coisas poderiam ter continuado iguais e talvez isso até mesmo acrescentasse mais liga pro roteiro. Mas cara, mesmo assim é um grande filme e eu espero que você tenha gostado muito, muito, muito de ter visto ele. Assim como eu espero que você tenha gostado desse vídeo também. E por hoje era isso, cara. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pro YouTube e avisar você quando tiver vídeo novo por aqui. E eu queria também convidar você pra se inscrever lá no meu Instagram, aparece por lá pra me dar um oi e conhecer o meu outro trabalho como músico. Você é meu convidado, cara. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.